No vídeo de hoje eu vou começar a fazer a minha nova mega base no Minecraft Irmandade. Pra ser sincero, já faz muito tempo que eu ando querendo reformar minha base, levando em conta que, que na minha casa tem essa montanha aqui toda ruim de andar, e que eu fiz essa área das forneiras super fofinha. Então eu tava pensando aqui comigo, mano, se é pra fazer o bagulho bem feito, vamos fazer logo tudo bem feito. Então aqui está o início de um grande projeto meu. Eu vou deixar a minha base incrível. Vou reformar o terreno, vou demolir a minha casa, vou melhorar ela, vou melhorar a montanha, fazer decoração, animais e tudo mais que dá pra fazer do jeito mais épico possível. Então se você quer saber como que vai ser esse começo do projeto, o meio e o final, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o gostei e assista o vídeo até o final. Porque durante ele você vai ver todo o processo e vai ver muito mais sobre o que vai acontecer no futuro. Enfim, bora lá pro vídeo que não tem coisa pra fazer, né? Mas calma aí, calma aí. Ó, não conta pra ninguém, mas se eu chegar a 900 mil inscritos esse mês, eu vou pintar o cabelo pela primeira vez na vida e vocês que vão escolher a cor. Pelo que vocês estão falando, vocês estão comentando pra fazer roxo. Eu acho da hora, mas vai depender só de vocês, fechou? Então se inscrevem. Enfim, dito isso, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade 2. Bom, do último vídeo pra cá, eu deixei minha farm de XP rolando um bom tempo, né? Pra quem não tá ligado... Senhor Creeper, matou, boa. Pra quem não tá ligado, essa é a nossa farm de XP. Eu recentemente fiz até um upgrade nela que funciona mais ou menos assim, olha. Aqui tem uma, duas, três paredes de farm de bambu como combustível e só três farmzinhas de cacto, tá dando conta, por incrível que pareça. Aí, eu coloquei um montão de cacto que eu tinha nesses baús aqui tudo e botei a farm pra rodar. Porém, a farm tinha quase um baú inteiro, agora só tem isso daqui. Significa que alguém usou a farm, tanto que fizeram até uma lava aqui pra jogar fora os cactos que já estão esquentados. Então, alguém usou a nossa farm, mas isso é legal, eu acho. Porém, então ainda não vou conseguir usar ela com eficiência total. Pra você que não tá ligado como funciona essa farm de XP, eu vou colocar um cardzinho pra você ver, mas confia em mim que ela é a melhor farm de XP do Minecraft todo. E outra coisa que aconteceu no último episódio pra cá, que vai salvar a nossa vida, é que o mano direitinho nos deu uma elytra de presente. Então, cadê ela que eu coloquei? Ela não boa, o que eu lembro? Aqui, é uma elytra. Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos vir na casa do Apu, que ele tem a farm de vaquinha ali. Tá, peguei 12 couros. Agora, pego o cana de açúcar e faço papel. E faço livros. Tá, o meu plano é conseguir encantar pelo menos um livro com Inquebrável 3. Porque é o seguinte, pra fazer a reforma, a gente vai precisar de muitos tijolos. Por causa que é um bloco bonitinho. Quero usar bastante indesito, indesito polido e tijolo. Acho que são blocos bonitos e diferentes que fogem desse padrão medieval que a gente sempre usa. Então, eu quero dar uma cara nova pra irmandade. Aí, pra fazer isso, eu vou ter que achar um bioma de Lush Caves. Porque no bioma de Lush Caves é o local que tem mais argila do Minecraft. E, portanto, a gente vai pegar mais argila pra fazer mais tijolos. O problema aqui, esse bioma tá a mais ou menos 5 mil blocos aqui. Eu quero de elytra. Então, vamos colocar um durabilidade 3 na elytra pra gente poder voar lá sem medo. Ó, pegamos até um F4 aqui. Essa primeira leva de livro não veio nada. Ah, aliás, queria aproveitar também e falar pra todo mundo que eu tô lendo todos os comentários do vídeo. Então, comentem aí o que vocês querem ver na Irmandade. Eu tenho bastante ideia, mas eu também queria saber o que vocês estão interessados em assistir. Então, comentem aí que é importante, tá bom? Ó, mano, esse peso pena 3 aqui é bom. Eu vou pegar. Eu vou botar na minha botita. Tem bigorna aqui embaixo? Tem. Eu sei que não é um peso pena 4, mas, pô, peso pena 3 já vai ajudar bastante, mano. Ó, mano, durabilidade 2 é bom. Vou pegar. Ó, pronto, pegamos. Boa. Ó, temos aqui durabilidade 2, durabilidade 2 e e elytra com durabilidade 3 agora. Pronto, objetivo concluído. Deixa eu guardar os livros que sobrou aqui, os lápis lazuli também, pra quem quiser usar. E vamos embora. Na real. Bora. Tá bom. Olhando aqui, tá de dia, acabou de amanhecer. Nossa, o cavalo entrou em mim. Eu tenho elytra. Agora, eu vou precisar de foguetes pra poder ir até o local que eu preciso. Pra nossa sorte, o Mano House tem uma farm gigantesca de plantação. Então, lá a gente vai conseguir pegar um montão de cana-de-açúcar. E o Mano Deletinho, ele fez uma mob farm. Então, lá a gente vai poder pegar pólvora. A parte boa é que essas farms são tudo públicas. Então, por exemplo, essa aqui é pública da Irmandade, a minha é de ferro da Irmandade, a do Delet da Irmandade. Pelo menos, eu acredito que seja assim, né? Enfim, ó. Aqui é a farm. A gente abre por aqui, olha, pra entrar nela. Vamos pegar 3 packs de cana. Dá pra dizer quantos papéis com isso? 3 packs de papel. E a farm do Mano Deletinho é pra lá. É logo no local que eu queria fazer um navio pirata, né? Eu ainda tô pensando em fazer o barco do One Piece. Comentei com vocês outro dia e vocês apoiaram a ideia. Então, eu fiquei mó feliz, porque eu gosto bastante, sabe? Eu acho que ia agregar fazer umas coisinhas assim no mapa. Mas não hoje, porque hoje é dia de reformar a Irmandade. Era um cavalo. Ó, ali já dá pra ver a farm dele, né? O rolê é? Como que eu vou subir lá? Eu acho que o ideal seria eu ter pelo menos uma pólvora pra poder tacar foguete pra ir pra lá antes de começar, né? Bom, aqui tem uma caverninha. Vai que tem mob aqui. Ou não, né? Nossa, eu pulei sem querer. Ó, ali tem uma outra caverna que eu me lembro. Bem aqui. É, só que infelizmente não tem mobs. Então, vamos subir essa montanha e vamos esperar ficar de noite. Pera aí, então. Tá bom, então vamos só esperar ficar de noite. Então, calma aí, acho que não vai demorar muito pro sol passar. Vamos ver. Caraca, hein, mano? Que vista linda. Isso sim é Minecraft Irmandade. Bom, a lua está nascendo. Em breve, os mobs também. Vamos finalmente poder pegar pelo menos os dois, os três creepers pra gente ter as pálvulas pra fazer o que a gente quer. E daí é só alegria. Ó, Enderman, coelho. Ó, gente, ali tem um creeper. Vamos nele. Outro creeper, bora. Não! Mano, qual a chance do eu caí na neve fofo quando eu quero atacar o bicho? Boa, pálvora. Duas. Vamos pegar só mais um creeper, só pra garantir? Ali, creeper, boa. Ó, quando ele vai explodir, gera luz. Legal. Tá, temos três, acho que já dá. Agora a gente pode voar pra lá. Bora. Tá, só descobri qual é o baú de pálvora aqui agora. Aqui, pálvora. Vamos fazer foguete com duração de voo três? Acho que vai ser melhor. Boa. Vamos ver o que sobrou, a gente joga aqui de volta. E pronto, temos foguetes. Agora, deixa eu só descobrir as coordenadas que eu tenho aqui, que eu havia tirado uma print. Pera aí. Ó, gente, vi as coordenadas, tem que ir pro 1.400, que é pra cá. E 4.000, que é pra cá. Bom, 16 chunks, bonitinho. É, o Mine tá bonito. Vamos pra lá ver então, vai. Ó, que legal aqui. E agora é só a gente dar uma boa voada até chegar na coordenada. Peguei minha pá? Peguei, tá. Mano, olha que legal a divisão dos biomas aqui da água. O monumento ali, uma ilha nova. Ó, achamos uma vila. Tem ferreiro nela? Ó, gatinho. Eu tenho que pegar um gatinho ainda, não peguei, né? É, não tem ferreiro não, vamos embora. Aí tem um portal abandonado, calma aí. Caraca! Esse é o maior possível de ser achado? Mano, olha o tamanho disso. Olha, eu vou levar essa armadura de ouro, o resto não vou levar não, porque dá pra eu pegar sozinho, mas legal. Ó, é por aqui, galera. Ó, vou ensinar uma tática pra vocês conseguirem achar o mapa, beleza? Deixa eu botar uma tocha aqui no chão só pra iluminar. Ó, bota o mapa no chão. E se vocês virem pra cá, ó, por exemplo, vocês estão vendo que tem uma setinha, né? A seta tem que tá pra cima, centralizada, assim. Agora na teoria é só cavar pra baixo, vamos ver. Aqui, ó, falei? Maneira essa tática, né? Ó, só pra ficar mais fácil pra vocês, ó, você tem que estar em cima do baú e ter nenhum pixel aparecendo embaixo e nenhum em cima. É só isso. Você abre o baú, pega aqui o coração do mar e o resto... É... Não tem atividade, não. Mas interessante, né? Enfim, o 1.500 já foi. Agora você tem que andar pra cá pra chegar no 4.000. Vou aproveitar e vamos ver no que a gente acha de diferente aqui, né? Normalmente eu corto do vídeo essas coisas, assim, tipo, deu voando, dando uma explorada no mapa, mas como tá tudo diferente aqui no Minecraft com o ponto 18, eu acho que é um momento bom pra gente ver o que tem de novo aqui, né? Porém, eu só vou ficar falando quando tiver coisa interessante. Agora, tipo, tá bem normal, então não tem o que ver, não. Aliás, hoje é lua cheia, então não pode dormir, hein? Ó, mais uma vila. Tem ferreiro nela? Não, não tem ferreiro. Ó, bioma com umas flores bonitas. Olha só que dora! O barrancão da savana. Pô, isso aqui é maneiro, gente. Ó, mais uma vila. Essa aqui vai ter ferreiro? Pera aí, na real, essa vila aqui tá meio estranha. Deixa eu parar pra explorar ela aqui. Ó, gente, olha isso. Ó, era pra ser assim. Cara, que vila estranha. Ó, tem até mais uma casa ali embaixo. Vocês acham que isso daqui é normal ou é bug? Comentem aí o que vocês acham. E ó, uma jungle. Tá, agora a gente tá pertinho. Não preciso mais nem olhar as coordenadas. Eu sei que é só ir reto pra cá. Olha isso, manos! Uou! Cara, isso é da hora. Isso é da hora. Dá pra descer mais? Dá pra descer mais! Ó, dá pra descer aqui também. Coordenada, eu tô... Eu cheguei no menos 50. Diamante! Ó, mais diamante aqui também. Deixa eu ligar a visão noturna aqui. Pra gente poder admirar esse lugar de verdade. Vamos ver o que tem pra lá. Ó, mais diamante aqui. Ó, um slime gigante. Vamos derrotar ele. Tá, mas eu não quero bola de slime não, que vai ocupar meu inventário e tem lá em casa. Ó, outro diamante aqui. Olha um rio de lava, que da hora. Mano, olha essa parte. Que da hora. Ó os bagulhinhos que a gente pisa e ele cai depois. Bom, agora nesse bioma aqui, minha única tarefa é basicamente pegar um montão desses bagulhinhos do teto e pegar um montão de argila. Como eu vou ficar me movendo muito, eu não vou fazer timelapse porque não dá pra ficar mudando a câmera sem parar. Mas basicamente vai ser isso daqui, ó. O único clique com toque suave ele já pega. Esse daqui é só quebrar o bloco de baixo que ele cai também. Esse daqui eu não vou pegar porque eu não preciso. E aquele ali é só eu voar até o teto e dar um tapa que ele cai. Ah, então... Ó, axolote! O axolote só spawna aqui agora, vocês sabiam disso? Bom, eu vou ver se eu acho um axolote roxo também, daí eu pego ele. Ou aquele azul que é mais próximo do roxo, né? Enfim, vou ficar brincando aqui um pouco nesse bioma pegando as coisas e daqui a pouco a gente volta. Que maneiro! Tá, eu peguei um marronzinho aqui, olha galera. Aqui ele parece uma canela, o nome dele vai ser canelinha. Enfim, vamos voltar pro trabalho aqui, vai. Boa, tamo aqui em casa. Deixa eu... Nossa, tá com muita coisa no meu inventário, né? Deixa eu começar guardando esses foguetes que por agora eu não vou utilizar, né? E a elytra que eu também não vou usar mais agora. Esse diamante aqui, essas flores poro e o nosso balde com canelinha. E a armadura de ouro nele, não é uma aranha? Tá, agora o que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu preciso pegar todas essas argilas aqui, quebrar elas com a mão que vai dropar as quatro que vem. E depois eles formar em tijolo. Então... Vai dar um trabalhinho esquentar tudo e arrumar, né? Então eu já volto, pera aí. Bom, e passou um tempo e pronto, esquentamos tudo. Deu quase nada. Nossa, não cabe nem no meu inventário, mano. Pronto, deu... Ah, deu uma quantia boa até, vai. Agora o próximo passo é bem ali, ó. Perto da chunk que eu arrancou. Por causa que a gente vai precisar de alguns blocos que ele pegou. E ele falou que quem quiser pode pegar, tá? Os blocos que a gente vai querer é tanto andesito quanto granito. Granito é esse daqui, olha. Vou mostrar pra vocês. Ó, esse daqui e um pouco desse. Só que esse daqui eu vou fazer a versão polida dele. Já o granito eu vou variar entre as duas. E tem mais aqui se eu precisar. Porém, antes de eu começar a reforma colocando os caminhos, eu tava pensando em começar rumo na montanha de casa, né? Acho que, tipo, uma parte muito importante dessa reforma é ficar tanto a minha casa quanto a do Apu mais acessível pra todos, né? Na real, eu vou começar colocando o meu cavalo aqui dentro. É, na real, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer a minha descida pra lá e depois eu vou moldar a montanha a partir daí. Então, vou fazer uma timelapse pra ficar mais fácil. Calma aí. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto